Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Cuida aqui, cuida minha família! Missão Frontier dos Sonhos 2010, na versão Ataque Família. E olha o preço do carro, 49 mil minha família, 49 mil. Você leva pra casa essa nave tapada naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação família. Pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo no canal, acabamos de encontrar no ferrão. 2010 2.5 motorização família. Dá uma atenção, minha família. No interiorzão dessa nave, o carro tá fechado, família. Não tem como mostrar o interior do carro. Mas o valor é 49 mil e novecentos e o contato é o 9-8482-1449. Agora cuida, traz o mecânico e agiliza. Cuida aqui, cuida minha família! Olha os tanques de guerra chegando, família! 2005 é o ano, 1.0 motorização, o mesmo tem ar-condicionado e está naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família. Então cuida, não perde tempo, traz o mecânico e agiliza, família, porque isso aqui tá no precinho, viu? 13.500 reais você leva pra casa esse tanque de guerra tapado pra sua garagem, família. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave! Muito conservado pelo ano! Ah, família, deixa eu falar um negócio pra vocês, família. Eu fui pra Maragujia esses dias, família, de verdade, no caminho, família, eu encontrei tanto um Fiat Uno, com tanto colchão em cima, cadeira, e olhei assim, meu Deus do céu! É um tanque de guerra, viu, família? O carro é pau pra toda a obra, então, família, tiver interesse, entre contato com o ônibus, é o 973-258944. Agora cuida e agiliza! Cuida aqui, cuida minha família! Sandero dos sonhos, 2010, 1.0 motorização, o mesmo tá naquela pegada, naquele jeito. O que vocês mais gostam, família? Naquela pegada, naquele estado de conservação que vocês tanto gostam, então, família, cuida! Sempre trazer o mecânico de sua confiança e agilizar, viu, família? Porque aqui, ó, esses carros não demoram muito, família, vendem muito rápido, então, sempre trazer o mecânico de sua confiança, mesmo que você pague, família. Tem que pagar, né, família? O cara se dedicou, fez o curso, estudou, é pai de família, ele precisa, família, sustentar a sua casa, né, meu família? Mas hoje, o pessoal só quer as coisas de graça, né, e fica difícil, né, família? É de graça, mas a gente pergunta assim, mas vamos que vamos, né? 15.900 reais, você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, é só chamar o homem, é o 986293228. Agora cuida, traz o mecânico e agiliza, família, porque daqui a pouquinho essas naves vão embora. Cuida aqui, cuida minha família! Família, Renoncible dos sonhos, 2009, 2010, ó, família, 2010, ponto 6, motorização, o mesmo tá naquele modelo, naquela pegada, do jeitinho que vocês gostam, família, e o melhor de tudo é o preço, ó, 16.900 reais. Agora o que eu sempre falo, minha família, sempre trazer um mecânico de sua confiança. O que é que, família, eu só faço, só divulgar mesmo, fazer com que a informação chegue até você, pra que você consiga realizar o seu sonho, né, família? Agora ficou mais fácil, né, porque a internet e o canal Clayton Wagner tá fazendo esse trabalho da hora aqui. E muita gente tá realizando o sonho através do nosso trabalho, isso, pra mim, não tem dinheiro que pague poder sentir a alegria, poder sentir aquela satisfação, né, de ver os sonhadores que vêm de baixo, lutando, né, família? Ralando tanto pra conseguir realizar o seu sonho, comprar seu primeiro carrinho, isso, pra mim, é muito da hora. Então, família, eu peço a todos vocês, encarecidamente, sempre trazer, minha família, um mecânico de sua confiança, porque ali ele vai lhe orientar, né, família? Vai testar o carro, vai escutar o motor do carro, né, família? Porque aqui o Clayton Wagner, ele leva a informação até você. Aqui é o seguinte, você sonha, o canal fortalece e Deus realiza. E outra coisa, família, sempre coloca Deus aí na frente de tudo, no comando, sempre pedir orientação a Deus, né, pra que dê tudo certo. Fechou, minha família? Quando Deus tá no negócio, as coisas fluem. 16.900 reais e o contato do 1.986293228. Agora, cuida! Cuida aqui, cuida, minha família! Santana dos sonhos 2002, 2.0 motorização, família. O mesmo já vem com o kit de GNV totalmente legalizado, minha família, só corrigindo, viu? O mesmo é 1.8, é isso, irmão? 1.8 motorização, 2002 é o ano, motor AP com o kit de GNV totalmente legalizado. Então, família, cuida, não perde tempo, traz o mecânico e agiliza, porque esse daqui a pouco vai embora, viu? E o mesmo está no preço da hora, família! 8.900 reais, você leva pra casa essa nave topada naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora. Então, família, cuida, traz o mecânico e entra em contato com o ônibus, é o 986293228. Agora, cuida, família, e agiliza, porque daqui a pouco essas naves vão voar! Cuida, família, que satisfação mais inscrito do canal, rapaziada, uma família, né? Com amigos também, né? Vieram lá de Carpina nos dar moral hoje aqui no feirão de Jona Bezerra. E aí, sempre assistindo nosso trabalho? Sempre, sempre, é. E hoje, chegou aqui pra realizar o sonho, né? Na melhor que tá tendo. Pessoal, quer mandar um abraço pro pessoal de casa que tá nos assistindo? Pessoal de Carpina? Manda lá um abraço topado lá pro pessoal, pra família? É, um abraço aí pros amigos, a família. Valeu aí, galera. O sonho tá aqui representando, ó. Muito obrigado de coração, viu? Deu recompensa o carinho. Tamo junto e vamos que vamos! Cuida aqui, cuida minha família! Rena Logan 2012 1.0 com kit de GNV totalmente legalizado, família. E o mesmo com ar-condicionado, viu? Pra vocês aí que tem interesse por carro, vem comentando, vem pedindo no meu canal. Cleiton! Cadê o Renault Longa topado do feirão? Olha lá, família! Acabamos de encontrar no feirão e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês! 1.0 motorização, 2012 é o ano. E olha o preço do carro! 18 mil reais você leva pra casa esse Renault Longa topado pra sua garagem. Então, família, cuida, não perde tempo, traz o mecânico e agiliza o negócio. 18 mil reais! Esse valor é negociável? É negociável! Ah, família, tem conversa no preço, viu? Então, família, não perde tempo e entra em contato com o homem. É o 984659824. Agora, cuida e agiliza! Cuida aqui, cuida da minha família! Fiat Palio dos Sonhos 2003! 1.0 motorização! O mesmo tá naquele jeito, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família! Pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo no canal Cleiton! Cadê o espiante palio topado naquele precinho, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família! Acabamos de encontrar o homem! 2003 é o ano! 1.0 motorização! E o melhor de tudo é o preço, família! 10.500 reais! Você leva pra casa essa nave topada, Miguel! Vamos deixar o contrato, pessoal de casa ligar! 99368393! Interessante, família, esqueça tudo e chamou! Tamo junto e vamos que vamos! Cuida aqui, cuida da minha família! Acabamos de encontrar aqui no Feirão do Jona Bezerra, esses cortes dos sonhos! 95 é o ano! 1.0 motorização! O mesmo tá naquele jeito, naquela pegada! A família tava aqui gravando, mais uma família que veio lá de Casa Amarela, assistindo nosso trabalho! Cleiton, cadê os carrinhos baratinhos, não foi isso, irmão? Não foi, quer ficar baratinho! Eu tava explicando aqui pra eles, porque assim, tem feira que realmente tem muito carro num preço bom, já tem feira que não tem, entendeu? É por dia, mas vai chegar, tá cedinho, a senhora chegou cedo, vai dar tudo certo com o Fender, viu? Olha, muito obrigado de coração, deu recompensa e o carinho aí que vocês têm por mim, vamos embora pra cima, né? O Fender vai realizar o seu sonho, viu? Obrigado! Tamo junto! Ah, família! Sem mais delongas, corte dos sonhos! 95, 1.0 motorização! O mesmo tá naquele jeito, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora! E olha o preço do carro, família! 8 mil reais, família! Isso mesmo! 8 mil reais! O carro tá em dia, não deve nada e o dono falou, Cleiton, tem conversa no preço! Então, família, pra você aí que tá nos assistindo agora, entre em contato com o homem! É o 984-69-6815! 6-8-15, família! Se interessou aí, família, por esse escorte topado naquele modelo, a gente encontrou! E o melhor é entrar em contato com o homem pra fechar o negócio que o homem sinalizou, Cleiton, tem conversa no preço! Então, família, não perde tempo, cuida e agiliza! Cuida aqui, cuida da minha família! Siena dos sonhos 2009! 1.0 motorização, família! 2009 é o ano! 1.0 motorização! O mesmo tá naquele jeito, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora! O homem vem do homem, troca o homem, faz qualquer negócio aqui com vocês, fechão, família! Dá uma atenção na pegada dessa nave! Muito conservado pelo ano! 1.0 motorização, 2009 é o ano! E o melhor de tudo é o preço! A pergunta! A pergunta que não quer calar a família! Qual o valor do carro, família? O dono já sinalizou que é 22 mil reais! Esse valor, irmão, tem um desconto pro pessoal de casa? Não, é 22,500! 22,500 ele tá deixando por 22 mil reais, né? Não tem conversa, né? Então, família, se liga no contato do homem! É o 985-544-178! Se interessou, família, esqueça tudo e chama o homem! Tamo junto e vamo que vamo! Cuida aqui, cuida da minha família! Camila, Celta dos Sonhos 2012, 1.0 motorização! O mesmo tá naquele jeito, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família! Pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo no canal, deixando like, nos dando moral, fortalecendo o canal do homem, família! Camila, acabamos de encontrar no feirão, viu? 2012 é o ano, 1.0 motorização! E o mesmo, família, com ar-condicionado! Dá uma atenção no interiorzão desse carro! Pra vocês aí, família, que tem interesse, pediu! Acabamos de encontrar no feirão! Olha lá, meu família, o homem já abriu aqui! Dá uma atenção na pegada desse carro, no estado de conservação da hora! Esse carro tá quantos mil rodados, irmão? 100. 100 mil km rodados, família! Pra vocês aí que tem interesse, esteja procurando nesse tipo de carro! Acabamos de encontrar o homem! E o melhor de tudo é o preço! É a pergunta! Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 26 mil! 26 mil, família! Você leva pra casa essa nave topada naquele modelo, naquela pegada, então! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse! Fala que veio pelo nosso canal! É o 9, hein? É, 9318! 9318! 3852! 3852! Se interessa ou esqueça tudo e chama o homem! Tamo junto! E vamos ver! Mais uma família vindo lá de Putzinha, lá de Cucurana, né? Já boa tão através do nosso canal! Isso pra mim não tem preço, viu? Deu recompensa a todos vocês aí que consigam realizar o seu sonho hoje aqui no feirão, viu? Muito obrigado em coração! Deu recompensa! E salvamos, família! Pra cima! Um bom progresso! Cuida aqui, cuida na família! Saveiro dos sonhos 89, família! 1.8 motorização, 89 é o ano! Motor AP topado naquele modelo, viu, família? E a mesma! Tem vídeos elétricos, travas elétricas, família! Pra vocês aí que tem interesse de explicar, vem comentando no TikTok, comentando no Instagram, Cleiton! Cadê a Saveiro topada do feirão de Jona Bezerra? Família, acabamos de encontrar o feirão e já estão mostrando primeira mão pra vocês! 89,1.8 naquele modelo, família! Dá uma atenção no interiorzão dessa nave! Muito conservada pelo ano! E o melhor de tudo é o preço, família! É a pergunta, a pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro tá na cara, família? 26 mil! Você leva pra casa essa nave topada! Se interessou, esqueça tudo e chama o homem! É o 9-955-910-37, família! Se interessou pra esse tipo de carro, entre em contato com o homem! Quem sabe ele não dá um desconto topado pra vocês! Salve! Cuida que cuida, minha família! Nissan Marche dos Sonhos 2013, 1.6, família! 1.6 motorização, 2013 é o ano! O mesmo tá naquele jeito, naquela pegada, família! Naquele estado de conservação! Então, pra vocês aí que tem interesse, vem pedindo no canal, comentando no TikTok, comentando no Instagram, deixando o like, fortalecendo o canal do homem, fazendo com que o alcance do nosso trabalho possa alcançar diversas famílias brasileiras! Esse é pra você, 2013, 1.6, completo de tudo! Dá uma atenção no interiorzão dessa nave! Muito conservado pelo ele! E o melhor de tudo, família, é o preço! É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro? Tá na cara, família! R$ 26.900,00! Você leva pra casa essa nave topada! Se interessou, esqueça tudo! E chama o homem! Se você tiver pelo canal de treta, tem descontão aí! Vai lá, família! Se informar que vem pelo nosso canal, ainda vai ter um desconto topado! Então, família, não perde tempo! Cuida, agiliza e entra em contato com o homem! É o 9303-6898! Se interessou, esqueça tudo e chama o homem! Tamo junto e vamos! Quem gostou do vídeo, deixa o like! Quem é novo e tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos contar assim! Tamo isso aqui, ó, todos os domingos, em busca de conteúdo pra postar no canal! Tamo junto! Valeu! É nóis! Fui!